É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Eric, a gente ganhou o torneio das meninas na escola. E eu fui a artilheira do jogo. Fiz três gols. Isso! Uau! Que legal! Parabéns! E você, Nonão? Por que você não tá feliz? Ah, o campeonato dele é só amanhã. É, só que o nosso jogo é contra o time mais difícil da escola. Só tem grandalhões com mais de dois metros de altura. Não exagera, Nuno. Mas é verdade. E eu vou ficar justamente como goleiro. Eles vão me massacrar. Eu vou virar farofa. A gente pode treinar com você, né meninas? É verdade. Você pode treinar os pênaltis com o Eric. Ele é grandalhão. Você topa, Eric? Tô pronto pra entrar em campo. E o goleiro Nuno se prepara pra agarrar o chute do grandalhão, Eric. E preparar... Apontar e... Gol! Poxa, Nonão. O goleiro não pode se encolher assim. Mas como eu ia defender essa? Foi mais forte que uma bomba. Bomba? Isso aí foi um chute de suricato. Minha bomba é mais forte que uma patada de elefante. Quer ver só? Bom... Querer eu não quero. Mas é assim que os grandalhões chutam, né? Olha lá os meninos treinando. Preparar... Apontar e... Não! É, Eric, o vestido da Tia Mimi. A gente demorou tanto pra fazer. Poxa, Tia Mimi. Foi mal. Me desculpa. Eu... A culpa não foi do Eric. Foi minha. Eu que não soube defender. Porque eu sou um péssimo goleiro. É tudo culpa minha. Nuno! Pronto. Tá praticamente novo. Nuno, não aconteceu nada. Não se preocupa. Tá tudo bem, Tia Mimi. É só que o meu treinamento não serviu pra nada. Só serviu pra eu ver que... É melhor eu nem participar da final amanhã. Que? Você vai sim. E vai começar o treinamento pro jogo de amanhã. Ele quase desistiu. Mas voltou atrás e vai enfrentar os grandalhões da escola. Nuno! Nuno! Oê! Passou! 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 Passou o elefante. E disse que o Nuno é o goleiro mais brilhante. Nuno! 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 E quem vai bater o pênalti inicial é ela, que daqui a pouco tem um super jantar de gala. Tia Mimi! É gol! Força, Nuno! Você consegue! E agora a artilheira do time feminino, Lila! Ele defendeu! Ele defendeu! Ele defendeu, minha gente! Defendeu como um passarinho! Ele pulou como um sapinho, hein? Ele agarra como um macaquinho! E agora, o último chute. O chute que é uma bomba. Uma verdadeira batada de elefante. Eu consegui! Eu defendi! Viu só? Você vai arrasar amanhã, né? Claro que eu vou! Sempre em frente, confiante, na patinha do elefante! Ei! 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 Ei!